Salve platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay e estamos aí com a continuação da série Shadow of the Colossus Detonado 100% Platina. Gostaria de pedir desculpa a todos vocês que estão acompanhando o detonado e eu demorei para postar o próximo devido a mais uma mudança que eu tive. Para quem acompanhou o canal aí desde o detonado de Uncharted 100% Platina, eu falei aí que tinha me mudado para uma casa provisória e agora eu voltei para a minha casa onde eu morava antes e devido a mudança eu demorei a postar os vídeos. E também tem um fator da família que pelo fato de estar na quarentena acaba não fazendo muito silêncio porque não entende muito bem o processo de crescimento do canal e também não é gamer então eu prefiro não exigir muito que eles fiquem inquietos porque também é impossível ficar todo mundo calado em casa sem fazer nada enquanto eu estiver gravando já que eu demoro basicamente um dia inteiro para gravar um único vídeo. Bom, a gente já matou 10 Colossus, então a gente vai virar aqui para ir para o 11º e no caminho não tem nenhum coletável, a gente só vai direto para o chefe, então vamos vir para essa direção. E vamos ali na direção daqueles dois pilares quebrados, a gente vai naquela ponte e eu acho esse Colossus aqui bem tranquilo, acho ele até de boa. Talvez para quem está enfrentando ele a primeira vez encontre um pouquinho de dificuldade, mas eu acho ele bem legal, bem divertido e está um pouquinho distante. Mas como eu estava falando antes, tem o fator aí da minha família, por isso que eu não sei qual vai ser a frequência de gravação que eu vou conseguir aí dos vídeos para o canal. Minha família não entende muito bem como funciona isso e não dá para eles ficarem quietos durante o meu processo de gravação, então eu só aproveito o horário que dá para gravar realmente quando não tem muito barulho externo para que o vídeo não fique muito sem qualidade, não é mesmo? Já pensou? Estou falando aqui com vocês, aí está minha família conversando lá de fundo, vocês vão ouvir, aí fica uma coisa meio chata, né? Vamos vir para essa direção aqui, na direção daquela ponte gigantesca, que é para lá que está o boss, inclusive vou até atravessar e passar para o outro lado daquela ponte. Aquele altar ali a gente já rezou, aquele à esquerda ali, então eu vou vir para cá e vocês podem também se guiar pela espada. A gente já está indo direto para o caminho do chefe, deixa eu só aparecer uma luz, e ele está sendo apontado bem para baixo, está vendo? Ou seja, ele está bem abaixo desse solo, então a gente vai vir para essa direção aqui, só andando reto, e a gente vai encontrar uma espécie de rochas e uma pedra que parece aquele pilar de reza, que está logo ali na frente, está vendo? Está bem na minha reta, a gente vai até ele. Já estamos chegando. E quando chegar bem nessa pedra, não sei se é uma pedra, uma rocha, a gente vai pular. E bem aqui de frente para essas pedrinhas aqui, tem esse caminho. É um caminho zigue-zague que a gente vai descendo aos poucos, a câmera até muda automaticamente, mas eu vou me jogar direto, porque é água aqui embaixo, então a gente não vai perder vida. Olha só que legal. Só para ir mais rápido mesmo. Inclusive, falando em ir rápido, tem um troféu que eu já até mencionei sobre ele, que é o Demônio da Velocidade. A gente tem que zerar esse jogo em menos de 5 horas e 41 minutos. Então, para vocês que também estão tentando fazer esse troféu, que não é difícil, na verdade a gente até sobra tempo, até para quem está acompanhando os vídeos, mas eu aconselho que vocês façam aquele esquema que eu até havia dito anteriormente sobre o pendrive. Cada boss que vocês matarem, vocês salvam o progresso no pendrive e caso vocês errem no próximo boss, ou então demorem um pouco para chegar até ele, vocês têm o save garantido para fazer tudo de novo, que o tempo vai estar contando, pelo que foi salvo no pendrive. Então é bom fazer isso, também dá para salvar quem é da PS Plus no armazenamento online, na nuvem. Então, eu aconselho que façam isso. E para quem morrer também está tentando zerar sem morrer para conseguir o troféu, esse esquema é muito útil. Vamos vir para cá, que é nessa direção que o chefão está. E vamos pular aqui, para esse lado da arena. E aí está o nosso próximo colosso. Para eliminá-lo, a gente vai ter que usar a seguinte estratégia. Vamos vir para cá, correndo, antes que ele nos atropele, e subir aqui. Ele vai tentar bater nesse pilarzinho que a gente subiu. A gente vai dar um pulinho. Caiu ali. Uma tocha. A gente vai até ela, mas antes de ir, a gente vai esperar ele bater de novo. Já vou ficar desse lado. Na hora que ele vier, a gente pula naquela direção. Com R2 a gente pega essa tocha. E vamos acendê-la. Vamos subir aqui. E a gente encosta aqui nesse fogo. Pronto, ela já acendeu. A gente vai pular para esse lado. E vamos correr para essa direção aqui. Parece que esse chefe tem uma espécie de medo de fogo. Então a gente vai simplesmente apontar a tocha para ele. Vamos correr aqui na direção oposta desse buraco. E ele vai se afastando aos poucos. A gente pode apertar quadrado. Ou R1 também. E ele vai fazer isso aqui. Vamos fazer ele cair no buraco. E assim a gente quebrou a armadura dele. Olha só, ele ficou com essa parte exposta. Que é exatamente o ponto fraco dele. Então eu vou pegar aqui. A nossa... Nosso arco. Vamos tentar acertá-lo. Quase que eu caio, ó. Não é para cair, hein gente. Vamos ter que atrair o chefão para essa direção. Ele está logo ali abaixo. Vou acertar um tirinho nele aqui, ó. Pronto, acertei ele. E ele está furioso agora. Vai vir até aqui onde a gente está. Já sabe o caminho. Tem uma forma de eliminá-lo ali mesmo. Mas no caso eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o jeito certinho para não complicar. Porque nem sempre a gente vai conseguir cair em cima dele certinho. Então eu vou vir agora para esse mesmo pilarzinho. Onde eu subi para pegar a tocha. Ele já está vindo nessa direção. E a dificuldade desse chefe é que ele se mexe bastante. Mas é só isso também. Às vezes a gente consegue pegar uma posição que ele não se mexe tanto. Ó, ele está todo nervosão. Ele vai vir para cima da gente. A gente pula. E não deu certo. Beleza. Deixa eu correr para cá de novo. Tem que tentar já pular direto nele. Para conseguir eliminá-lo. Ele vai vir de novo. Normal não dar certo para pular nele sempre. Pronto. Cheguei nele. Agora é só tentar eliminá-lo. Ele vai se mexer bastante. E aí vai até acabar muitas vezes a nossa estamina. Vou esperar ele parar e tentar dar aquele ataque no alto. Espera aí. Ele vai se mexer. É difícil essa parte. É essa dificuldade desse chefe. Ele vai se mexer bem. Agora é só eliminá-lo. Se a gente cair dele, não tem problema. É só fazer o mesmo esquema para pular em cima dele. É só a gente ir ali onde estava a tocha. E aí pula em cima. Nada de dificuldade. O problema é que se a gente cair dele e ele acerta a gente. Aí ele não deixa a gente levantar basicamente. Ele fica atacando direto. Então é bom a gente não deixar ele nos atropelar. Olha só como que ele se mexe. Quase que ele não abre portas para a gente atacar. Deixa eu tentar dar um ataque no alto. Vai. Espera aí. Ele está se mexendo. Vou tentar pular. Consegui. Olha só a vida que a gente tira dele quando a gente faz isso. Vocês viram só. Falta pouco. Deixa eu tentar de novo. Espera aí. Quando ele estiver correndo não dá para pular nele. Olha. Errei. O ataque no alto. É meio arriscado fazer esse ataque no alto. Mas vocês viram a vida que sai dele? Sobe, moço. Vai. Vamos deixar ele correr primeiro. Eu estou indo para os cantinhos dele. Aí é difícil. Beleza. Eu tentei fazer o ataque no alto. E o que que deu? Não deu certo. Eu caí. Deixou embora daqui. Arrisquei demais. Vamos tentar subir nele novamente. Vamos tentar subir nele novamente. Vem, moço. Vem. Só vem. Prontinho. Dei o ataque no alto. Ali da plataforma, basicamente. E conseguimos o troféu, o guardião e o poço. Por ter eliminado o décimo primeiro colosso. Dei o ataque no alto. Dei o ataque no alto. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então vamos vir agora por essa direção aqui, desse lado do templo. Vamos em direção ao próximo colosso e a gente vai encontrar um santuário no caminho, um santuário de reza. Então vamos vir aqui para aqueles dois pilares, que é mais uma das pontes que vai levar a gente para uma outra espécie de floresta. Que é onde está o próximo chefe. Vocês podem ir se guiando pela espada, eu já estou indo direto no caminho. E bem próximo do caminho a gente encontra o altar de reza. E ali ó, tem outros dois pilares, que leva a gente para uma outra ponte. Porém, vamos ir nesse altar de reza aqui antes, que está bem próximo. Porque a gente tem que rezar em todos. Já vou me jogar aqui ó. Beleza, já rezamos aqui. Agora cadê o cavalo? Ele foi parar tão longe. Agora sim a gente vai para aquela floresta que eu falei. Tem um outro altar de reza antes do chefe. Beleza? Naquela área, eu vou mostrar para vocês. Então vamos aqui ó, nessa ponte aqui. E tomar cuidado para não ficar perdido nessa floresta. Já que dá para se perder fácil com as árvores e o cavalo corre bem devagarzinho. Mas vou tentar mostrar para vocês certinho onde que a gente vai ter que ir, beleza? Certo, chegamos na floresta. Agora o cavalo vai andar bem devagar. Vamos reto aqui por enquanto. E agora a gente vai virar aqui ó. A direita. Aí vai aparecer essa pedra aqui na frente. Vamos seguir o caminho dela mesmo aqui ó. Continuar indo para a direita. E a gente vai encontrar esse caminho aqui ó. Encontramos esse caminho. E quando a gente chegar no próximo altar de reza. Eu vou mostrar a localização no mapa, beleza? Então vamos seguir aqui com o cavalo. E para andar nesse caminho estreito. É bom segurando aqui ó. O R1. É bem mais fácil de controlar o cavalo. Nesses locais aqui mais estreitos. Para ele não ficar voltando. Porque ele dá meia volta quando a gente vai de frente para um buraco. E acaba atrasando mais. Então segurando o R1 ó. É muito mais fácil de conseguir guiar o cavalo. Olha só que simples. E aí ele não dá aquela volta toda. Que ele costuma dar quando dá de frente para um buraco. E já estamos chegando bem próximo do chefe. E também do altar. Que está logo aqui ó. Deixa eu já pular. Cuidado para não pular e se jogar sem querer do buraco. Já aconteceu isso comigo. E aqui está o altar. Vou mostrar a localização no mapa. Estamos bem aqui nessa regiãozinha. E vamos rezar. Está vendo esse lagarto aqui ó. De cauda branca. Eles servem para aumentar a nossa estamina. Eu ainda não peguei nenhum. Porque eu não acho necessário. Se vocês acertarem ele. Ó acertei ele. Está vendo? Aí ele deixa uma cauda branca para trás. A gente aperta R2. E aumenta bem pouco. Com o mínimo possível da estamina. Quase que a gente não vê diferença. Ganhei o troféu ó. Esse troféu serve por ter pego. A primeira cauda branca desse lagarto. Eu estava calado porque eu pensei. Ué eu já peguei? Não lembro disso. Mas beleza. Se eu peguei o primeiro. A primeira cauda. A gente ganha esse troféu. E eu não vou pegar todas as caudas no jogo. Porque isso serve como eu falei. Para aumentar a estamina. Só que existem formas mais fáceis. De aumentar essa estamina ao máximo. Que é matando os chefes. E como a gente vai ter que zerar. Várias vezes esse jogo. Então automaticamente vai aumentando a nossa estamina. Então a gente aproveita o caminho. E nem precisa ficar pegando esses lagartos. Beleza? Vamos nos jogar aqui. Nessa água. E eu vou mergulhando. Na direção daquela pedra ali. Que é onde está o chefe. Está vendo aquela pedra ali ó. Bem depois dessas paredes aqui. A gente vai até ali. E ali aparece o chefão. Estou indo mergulhando porque é bem mais rápido. Esse chefão aqui não é difícil. Porém a gente tem que ficar subindo nele várias vezes. Eu acho que pelo menos três vezes a gente sobe nele para eliminá-lo. Beleza? Mas é bem simples. Vou mostrar para vocês uma forma bem facinho de eliminá-lo. E eu cheguei aqui no local. Vamos ver a animação. Vamos ver a animação. Beleza, pra eliminar esse chefe a gente vai ter que vir por trás dele, e a melhor forma de fazer isso é ir mergulhando, porque ele vai jogar umas bolas elétricas, umas bolas de raio, e esses raios não atingem a gente se a gente estiver embaixo d'água, o que não faz sentido, mas beleza. Ela meio que acerta a água, e não acerta a gente, então vamos ir sempre mergulhando, e chegar nas costas dele, é claro que ele vai estar virando na mesma direção, mas a gente tem que ser um pouquinho mais rápido, pra chegar bem nas costas dele, então mergulhando é a melhor opção. A gente vai encontrar uma espécie de grama, tá vendo, aqui ó, nas costas dele, que é a mesma grama que a gente vai escalá-lo, vamos pulando aqui, ele vai se mexer bastante, segura de vez em quando quando ele estiver se mexendo, continua pulando, até chegar na cabeça dele, porém não é o ponto fraco ainda, beleza. Tá vendo que tem um monte de, olha só, quase que eu caio, parece ossos verdes, então vou esperar ele se mexer, e vou mostrar como que isso funciona. Beleza, eu vou ficar em pé dele, e é o seguinte, se eu bater aqui desse lado, a gente vai estar direcionando ele a ir desse lado, então a gente vai estar guiando ele de acordo com essas pedras verdes. Então a gente vai batendo na direção que a gente quer ir, o nosso objetivo é chegar ali em cima, então vou apertar isso aqui ó, e agora a gente pode pular aqui, ao pular aqui a gente vai se esconder aqui atrás, porque ele vai querer jogar um ataque elétrico na gente, beleza. E agora eu vou ficar aqui ó, esperando ele subir, ele vai expor o peito, e lá está o ponto fraco dele, ó ele pulou, vamos nos jogar aqui no peito dele, quase na barriga, e atingi-lo. O máximo possível, claro que não vai dar para eliminá-lo, porque ele vai descer, deixa eu ver se eu consigo mais uma vez, consegui, beleza. Ele vai fazer isso mesmo, é normal, então a gente vai fazer o mesmo esquema, vamos por trás dele, do mesmo jeito, deixa eu ir desse lado aqui dessa vez, o objetivo é só chegar nas costas ó, e eu estou mergulhando para o raio dele não pegar na gente, porque causa muito dano. E aqui está as costas dele, vamos só chegar na grama e fazer o mesmo esquema. É possível às vezes acertá-lo mais de três vezes, isso é bom para speedrun, mas eu não consegui, não é sempre que dá para fazer isso. Vamos só subir agora, eu vou pulando aqui, peito um louco. Ele vai começar a se mexer. Cheguei na cabeça dele, e a gente vai fazer o mesmo esquema até nos guiar, deixa eu ver onde está o pilar mais próximo, está ali ó, daquele lado. Eu já estou próximo mesmo, só esperar ele parar de se mexer aqui, vamos acertar isso aqui ó. Agora é o seguinte, não vai dar para tirar muita vida dele, porque quando a gente chega a um certo ponto de tirar a vida dele, ele meio que quebra esse pilar. Então já deixa eu pular aqui, é o mesmo esquema, a partir do momento que a gente pulou a gente vai se esconder, porque ele vai atacar. Beleza, agora a gente vai ficar aqui ó, esperando ele subir, para a gente ir novamente no ponto fraco dele. Ele só tem esse ponto fraco, então a gente tem que fazer isso diversas vezes, até ele cair, beleza? Ele está se posicionando para subir, ele não costuma demorar tudo isso após atacar aquele ataque. Venha moço, fica em pé. Esperar ele subir, opa, isso não estava no acordo. Ele jogar esse ataque novamente, o certo era ele jogar uma vez, depois subir, mas beleza, só porque eu estou gravando, ele resolveu mostrar a gracinha. Esperar ele subir aqui. Vamos pular de novo aqui nessa área. Vamos atacá-lo, ó, não vai tirar muita vida dele. Vocês podem perceber que não vai dar para tirar muita vida dele, porque ele vai atacar esse pilar. Até que saiu uma boa vida dele, vamos lá, vamos tentar de novo. Não deu. Vocês viram que só deu para dar dois ataques? Isso porque ele vai destruir esse pilar onde a gente estava. Olha lá, ouviu? Eu acho que com mais uma vez a gente consegue eliminá-lo. Mas como ele destruiu esse pilar, a gente vai ter que guiar ele para um outro pilar. Novamente, vamos atrás dele. Tá difícil. Ele está se movendo bastante. Beleza, agora vamos fazer o mesmo esquema. Só que agora provavelmente estamos mais longe do pilar. Do próximo pilar, já que ele destruiu aquele. Beleza, já bati aqui, ó. Cadê? Onde que eu estou? Ah, estou aqui, beleza. E vamos até o próximo pilar agora. Tá logo ali. Deixa eu acertar aqui, ó. E guiar ele até o próximo pilar. Sempre batendo porque tem uma hora que ele para. Agora eu vou para frente. E ali estão os outros pilares. Ele está sempre batendo porque ele vai para frente e depois ele dá uma parada. Então a gente continua batendo e guiando ele até o próximo pilar. Eu acho que agora dá para eliminá-lo. É só isso que demora um pouco para eliminar esse chefe. Mas é tranquilo. Agora eu vou pular aqui. E o mesmo esquema, se esconder. Ele vai atacar. Ele vai atacar elétrico. E agora eu vou ficar aqui, ó. Nessa pontinha para pular nele. E agora eu vou tentar eliminá-lo. E ele pulou. Agora é só a gente carregar a nossa força bem no meio aqui, ó. Só mais duas eu acho que já preciso para eliminá-lo. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo sim, com certeza. E conseguimos eliminar o 12º Colosso. Ganhamos o troféu. Trovão do Lago, por ter eliminado ele. Vamos ficar com as nossas animações. E aí Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?